Sim, agora eu sou mais eu, da saudade de quem era Tá nascendo um novo eu Sim, agora eu sou mais eu, da saudade de quem era Tá nascendo um novo eu Supera meu amor Supera meu amor Acredite, tenha fé Te fortaleça no impossível Acredite, tenha fé O que não mata, alimenta e te torna indestrutível Supera meu amor Supera meu amor Segue teu rumo, segue teus passos Vai fazendo a tua história, crescendo no embalo Busque a tua vitória E o que pensam, e o que falam, e o que acham Não importa, dá um game over Sem medo Meu dever é minha glória Pra cima Sim, agora eu sou mais eu, da saudade de quem era Tá nascendo um novo eu Sim, agora eu sou mais eu, da saudade de quem era Tá nascendo um novo eu Supera meu amor 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 Supera meu amor